Conheça a DIV! Moeda com grande potencial de valorização, a DIV vem ganhando espaço na indústria de criptomoedas. Com uma carteira totalmente amigável, podemos obter lucros aproximados com masternodes de 31 a 3.700 dólares e também apostar em stakes. Links na descrição. Bandidos de pirâmides financeiras atacam novamente as criptomoedas. Eu sou o Bitcoin, quero falar com vocês aí, Van. Deixem seu like, se inscrevam no canal. Acordamos hoje com tristes notícias de pessoas sendo lesadas, roubadas por vagabundos sem vergonha de pirâmides financeiras. E a Brasilex estava no meio. Você quer ganhar dinheiro? Vem comigo, bora pro vídeo? Pessoal, estou aqui no Cointelegraph, onde tem uma notícia bem interessante, tá? Pra ficar claro, a Brasilex, apesar de ser alvo lá da polícia civil, ela não tem nada a ver com isso, tá? Simplesmente, ela foi usada pelos bandidos pra poder trocar os bitcoins que eles roubaram das pessoas por real, tá? Provavelmente foi isso. Então aqui, ó, golpe de Bitcoin movimentou 250 milhões. 9 pessoas presas e 2 estão foragidas, revela a polícia civil do Paraná, tá? Então a gente já tá cansado de falar. Pirâmides financeiras com Bitcoin, marketing multinível, tudo a mesma coisa, né? Sempre acontece a mesma coisa. São roubadas, as pessoas são roubadas, tá? Então fiquem atentos aí. Não acreditem em pessoas que falam que você vai ganhar rendimentos, tá? E principalmente não acredite em ICOs, tá? A gente tá tendo uma grande febre de ICOs agora. A maioria das ICOs são besteiras, são fraudes, são scam, vão roubar o seu dinheiro. Inclusive tem algumas ICOs brasileiras aqui no Brasil, né? Que estão fazendo esse procedimento, tá? De coletar dinheiro das pessoas pra poder, né? Desenvolver um possível projeto que não existe, tá? Então, pra gente continuar aqui, aparentemente a pirâmide financeira chamava blockchain, um nome muito estranho. A gente percebe que as pessoas que são mais lesadas com isso aqui são as pessoas leigas, as pessoas que estão começando agora, que não entendem muito de Bitcoin, tá? Então, é comum as pessoas que estão começando agora a entrar no mercado de criptomoedas através de pirâmides. Porque um amigo vai indicar elas, né? Porque ganha comissão, ela ouviu falar que ganha quantos por cento ao mês. Então, basicamente é isso, tá? Então as pessoas são enganadas por vagabundos, por bandidos que não param de dar golpes, tá? Ah, é um golpe atrás do outro, infelizmente isso está acontecendo, beleza? Então aqui, em nota oficial, a Brasilex, tá? Eles falaram aqui que realmente a polícia civil estava na sede deles, mas eles estavam só pra esclarecer os dados, né? Das pessoas responsáveis pelos golpes, tá? E ela reforça aqui que a Brasilex mantém fortes práticas e mecanismos para combate à lavagem de dinheiro através de criptoativos. Seguimos com o trabalho de procedimento de KYC, tá? Isso aqui eu posso provar porque eu também era cliente da Brasilex. Eu não uso mais a Brasilex porque eles pediram 72 documentos pra me enviar, tá? Eu tô de saco cheio de fazer KYC, então eu não uso mais a Brasilex porque eles estão muito rígidos, beleza? Pra falar a verdade, eu não uso nenhuma Exchange mais. Eu só faço trocas em P2P, tá? Como eu tenho esse canal, eu tenho bastante amigos. Meus amigos querem comprar Bitcoin, outros querem vender. Então eu faço essas trocas aí, tá? Sem taxa e sem que o governo descubra. Então é muito legal. Recomendo que vocês criem aí redes de amizades pra poder trocar criptomoedas. É muito mais fácil, muito mais simples e o governo nunca vai saber disso, tá? Pessoal, então essa é a notícia de hoje, tá? Brasilex, aparentemente está tudo normal com ela, está funcionando perfeitamente. Mas algumas pessoas tiveram seus dados revelados lá, os bandidos das pirâmides que teimam e usar criptomoedas pra dar golpe nas pessoas, tá? Infelizmente isso vai continuar. As pessoas são leigas, elas não sabem o que elas estão fazendo. Então elas vão continuar caindo. Enquanto a demanda vai ter pirâmides financeiras. Enquanto a pessoas gananciosas vai ter pirâmides financeiras. Infelizmente é assim o mercado, tá? Pessoal, um dado interessante pra vocês ficarem mais espertos é que o Bitcoin, ó. O Bitcoin tem apenas... Vai ter apenas 21 milhões de unidades. 21 milhões de Bitcoins, tá? Isso aqui é o número máximo de Bitcoins na história que vai existir. Como é que você vai dar o seu dinheiro, dar o seu Bitcoin para outra pessoa trabalhar pra você? O Bitcoin é um ativo muito raro pra você poder dividir com alguém, tá? Você não pode dar Bitcoins pra outras pessoas. Você não pode dar Bitcoins pra empresas, pra Forex, pra Trader. Nunca dê os seus Bitcoins pra ninguém. Bitcoin vale ouro, cara. Algum ativo que você conhece, uma moeda vale 7.400 dólares? Não existe. O Bitcoin é raríssimo. Você não pode dar, emprestar, criptomoedas pra outras pessoas. Pelo amor de Deus, eu tô cansado de falar. Não dê seus Bitcoins pra outras pessoas. Além de mim, vários canais alertam, mas parece que as pessoas não entendem. Então, basicamente é isso. Cuidado com golpes, cuidado aí com exchanges, tá? Apesar da Brasilex não ter nada a ver, cuidado com exchanges. Já vimos várias exchanges dando golpe nas pessoas. Se você quer comprar Bitcoin, compre o seu Bitcoin na exchange e depois envie o seu Bitcoin para a sua carteira, tá? Na sua carteira, os Bitcoins são seus em sua posse, com as suas chaves privadas. Assim, ninguém pode te roubar. Se você tiver suas moedas dentro da exchange, você pode ter problemas no futuro, beleza? Pessoal, muito obrigado. Temos grupos de WhatsApp que estão aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá? Esses grupos consistem em airdrops, em bounts, tá? Então, a gente ensina as pessoas a ganhar uma renda extra de forma gratuita, sem você ter que ter dinheiro, tá? Você consegue ganhar dinheiro sem ter dinheiro. Consegue ganhar de graça. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Valeu!